Desenvolver o raciocínio lógico e estimular a busca por conhecimento. Esses são os objetivos do primeiro torneio interescolar de jogos matemáticos. O encontro foi realizado pela Prefeitura de Itapevi e reuniu alguns dos melhores alunos da rede municipal. Jogos são atividades que auxiliam no desenvolvimento dos alunos, na capacidade de raciocinar de forma diferente, estratégica, mentalmente, de forma com que ele consiga enxergar de formas diferentes o conteúdo próprio da matemática. O torneio também serviu de esquenta para novos desafios. Nos próximos dias, os estudantes vão participar do primeiro campeonato dos Jogos Matemáticos na USP. O interessante, eu acho que é a concentração que você tem, né? Eu estou um pouco ansiosa, estou um pouco nervosa também, mas minha mãe está ali me motivando. Boa sorte aos nossos estudantes!